Isso. Pronto. Boa tarde a todos. Prosseguindo com o ciclo de palestras Diálogos Geológicos, temos aqui hoje a presença ilúcido do professor doutor Fernando Machado de Mello, que é professor associado da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, a UFRRJ, e o título da palestra de hoje é Teigmatitos Graníticos, Fontes de Gemas, Energia e Metais Estratégicos. Então, para ele poder explicar melhor sobre essa palestra, sobre o tema de hoje, eu passo a palavra agora ao professor Fernando. Por favor, pode começar, professor. Boa tarde, pessoal. Obrigado, Marcos, leitor, por essa oportunidade, participação aí nesse evento da Universidade Federal de Uberlândia. É uma iniciativa muito interessante de vocês. Eu agradeço imensamente aos colegas por essa oportunidade. E hoje eu vou tentar, no pouco tempo que a gente tem, desenvolver esse assunto, que é um assunto que está na moda, pigmentitos, lítio, granitos. Então, é um assunto muito extenso. E eu pretendo explorar alguns temas específicos. e, com isso, abrir o nosso diálogo aqui sobre a importância desses bens minerais na atualidade. Eu sou professor aqui no Rio de Janeiro, fiz mestrado, doutorado na USP, no Sanuíche, na França, com o professor Saíde Bilal. Foi ele que me trouxe para esse mundo dos pegmatitos e granitos. Professor Rômulo Machado, que também me orientou em São Paulo. Agradeço muito o professor Issamuendo, da Universidade Federal de Ouro Preto. E demais colegas, ao Vinícius, da CPRM, do projeto Lítio. Ao professor Pedrosa Soares, pelas brilhantes palestras que tem dado, sobre o Araçuaí, Lítio, inclusive. E a todos os colegas que estão no projeto Caminho das Pedras, que é um projeto de extensão aqui da Universidade Rural. Eu vou passar a apresentação. E aí peço aos colegas para ver se está indo tudo direitinho. porque, na semana passada, o nosso colega de Ouro Preto, o José Eduardo, estava apresentando e não estava apresentando. Então, eu vou pedir para vocês me avisarem que eu vou entrar com a apresentação. Vamos lá. Como é que eu faço aqui a apresentação? Ah, já deu errado. Eu ia te falar uma coisa, hein? Pessoal, olha, já cliquei no lugar errado. Para, para de apresentar. Vou carregar aqui de novo. Vou sentar a tela inteira. Sim. Sim. Tudo ok aí? Vocês estão vendo a apresentação? Porque agora eu já não estou vendo mais o título da palestra. Por favor, me avisa se está tudo certo. Ainda não apareceu, não. Opa, deixa eu sair daqui. Deixa eu sair daqui, então. Ah, sim. Eu uso muito o ARNP. Agora sim. Subi, tela cheia. Foi. Bom, pessoal. Eu acho que teve um engano aí na apresentação, né? Eu coloquei minerais, metais, mas tudo bem. A gente vai lá. Então, isso aqui é mais ou menos o que está aí no meu currículo Lattes. Eu estou aqui na Rural desde 1995, mexendo aí com geoquímica, geotectônica e vários assuntos relativos aí à geologia ambiental também. Hoje eu vou tratar aqui da importância dos recursos minerais e pigmatitos, né? O conhecimento dos pigmatitos graníticos, como é que isso está evoluindo. Dá um zoom aí na província pigmatítica oriental do Brasil com uma ênfase em nítio e em pigmatito. Eu agradeço aos colegas aí, a professora Helena, do Departamento de Solos da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, que também é minha aluna de geologia e estou orientando a monografia dela. A gente está trabalhando nesse assunto. Eu pretendo apresentar algumas coisas que se der tempo sobre os trabalhos que a gente tem publicado e as abordagens que a gente tem feito nesse sentido. ao professor Zé Maria Leal, da UFVJM, né? O Juliano também, o professor Paulo Dias, da UFIS, e ao colega, o geólogo, também ex-aluno da Rural, o Julio César Lopes, que a gente tem um projeto sobre a distensão nesse tema. Então, fica aí meu agradecimento aos colegas que a gente tem apresentado várias palestras, cursos, e tudo começou com essa turma, né? São os colegas, boa parte dos colegas aqui de Ouro Preto. Então, só para levantar, né, a nossa, o nosso tema aí, né, isso aí foi a Folha de São Paulo do dia 23 de dezembro de 2018. um otimismo que parecia uma abertura das portas do paraíso, né? Os brasileiros muito otimistas com a economia, né? E isso, então, veio com essa capa surpreendente, né, na véspera do Natal, a corrida para o lítio. Então, daí a gente vê como que isso foi criando uma expectativa no Brasil de que a gente tinha uma, um grande ativo nas mãos. E, a partir desse momento, então, que foi o final do ano, né, de 2018, a gente vê aí essa onda, né, o lítio, o lítio considerado uma moeda de alta procura no mundo, o lítio, o petróleo do futuro, né, então, vem tudo, tudo essa, essa, essa expectativa aí com relação ao lítio. É o grande projeto da AMG, foi motivo de um workshop aí no FMG, a empresa, a Sigma Mineração, né, investindo 500 milhões no Jequitinhonha, né, a zona norte aí do estado de Minas Gerais, né, uma zona bastante pobre, então, isso foi um alento nessa, para essa região, essa, essa iniciativa e essa redescoberta aí dos pigmativos. Isso, claramente, foi motivado, né, por essa ruptura tecnológica, né, o lítio, ele passou a ser um elemento que tem a sua importância, que cresceu muito a partir de, da criação dessas baterias de íon lítio, né, aqui, o ganhador do Prêmio Nobel de Química, o professor John Good a nós, mostrando, então, a visibilidade desse assunto, né, e como que essas transformações tecnológicas, né, elas afetam aí a cadeia produtiva mineral, inclusive no Brasil, então, essas baterias são muito importantes na questão do armazenamento local, né, isso aqui é o futuro, né, grandes baterias de lítio, associadas à energia eólica, né, a nossa energia verde, então, isso cresceu bastante na última década, é, inclusive, tem chamado, né, a idade do lítio, é, o assunto já estava sendo bastante discutido aí pelos grupos que eu vou utilizar muito aqui, os professores Linen, o Litchveld, e o grande conhecedor, né, do dos pegmatitos, o Peter Cherney, né, então, eles, 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 contribuído muito no entendimento desses, desses pegmatitos, né, que fizeram esse artigo aqui, os pegmatitos graníticos como fontes de metais estratégicos, então, colocando, mostrando, inclusive, já nesse artigo, a importância do conhecimento moderno, né, sobre esses fluxing compounds, né, que seriam esses elementos hiperfusíveis aí, no entendimento, né, aí, da gênese dos pegmatitos, né, as várias revistas, né, no mundo inteiro, chamando, né, o rei lítio-íon, a bateria, né, o processo que ocorre, né, nessa corrida aí, pelo, pelo lítio-íon no mundo, então, isso começa aí com as baterias de lítio-cobalto, que já estão sendo substituídas, né, isso vai para o o o o o NMC, né, que é a bateria já que utiliza o manganês, o o o NCA, que é uma especialização dessas baterias que tem muita energia mas tem um risco grande na sua segurança que vai ser utilizado nos carros da Tesla a bateria de lítio manganês que vai equipar o Nissan Leaf e ele tem também uma importância e o lítio a bateria o que é o fosfato de ferro lítificado que é o preferido dos chineses essa é a turma esses elementos não é só o lítio o fósforo, o ferro, o manganês o cobalto isso tudo vai equipar esses equipamentos de última geração que já estão evidentemente na nossa mão isso aqui é uma figurinha que eu tirei do site da USGS mostrando a importância dos minerais nos vários elementos que compõem nossos aparelhos celulares e hoje a gente vai então dar uma olhada com mais rigor com mais detalhes nas baterias de lítio que são retiradas de espodomênio então esses usos do lítio ele já tem uma história antiga ele já estava sendo usado na metalurgia em migas o lítio a importância estratégica dele porque ele está ele é usado em procedimentos de fusão nuclear nos detetores de nêutros na produção de trítio para reação de fusão no controle de pH para refrigeração de reatores submarinos e navios de propulsão nuclear que é uma das intenções do governo brasileiro aqui perto de Seropédica aqui em Itaguaí que está sendo construído o casco desse submarino em convênio com o governo francês o hidróxido de lítio também ele é usado em naves espaciais em veículos abrigos de proteção radiológica então a utilização dele é é é muito muito variada né pelas suas características intrínsecas químicas é então o outro né ele ele pode condicionar trocadores iônicos né que é usado aqui em Angra dos Reis é então ele é uma é um elemento que ele precisa ser concentrado para ter essa sua utilização né e precisa ser enriquecido através de rotas químicas aí até atingir um grau de pureza suficiente então ele é considerado mineral estratégico né que são esses minerais né ou escassos essenciais ou críticos que envolvem outros minerais é um vítio tanto melhor perilo até as terras raras né e no conceito aí do do o litio é considerado né esses minerais exportadores minerais high-tech né que vão ser utilizados nesse aparelhos e nessas funções todas que eu coloquei agora há pouco né além de os minerais estratégicos né o ferro e o que a gente tem vontade de cooperativo né as maiores reservas né quase 90% tá aqui no Brasil sobre o litio convém destacar né uma uma série de seminários e palestras né esse aqui já é o terceiro seminário em 2018 aqui do CETEM dos colegas eu tirei muito muito do material que eu vou apresentar aqui hoje aí desses seminários e quem quiser então depois se aprofundar né tem muita discussão sobre os vários aspectos tá aqui o o o endereço abaixo né além de iniciativas aí da CPRM né o colega Vinícius lá de Belo Horizonte eles eles tem gerado muito material muitos muitos artigos livros eu estive com ele em janeiro desse ano infelizmente eles eles já eles já encerraram essa parte aqui do Jequitinhonha né e foram lá para Borborema né atrás aí de desenvolver esse melhorar esse conhecimento sobre o lítio então é outra é uma massa de dados muito grande tem sido gerada sobre esse potencial né então o que seriam esses minerais estratégicos é dinheiro é um mineral com alta dependência externa então precisamos de diminuir essa dependência né minerais abundantes para o saldo comercial e os minerais aí portadores do futuro né tá aí no plano de mineração de 2030 então minerais de alta tecnologia o lítio tá aí é o primeiro né aí eles são então considerados os minerais aí da green energy green elements que seriam esses elementos não porque o lítio é verde né mas que não ele estaria comprometido aí com geração de energia limpa né então dentro da estratégia nacional de ciência e tecnologia e inovação a gente tem é é os várias as várias prioridades nacionais né que passam por assuntos variados né um deles é o de materiais estratégicos então existe uma iniciativa governamental né muito forte nesse sentido de ver e de dar uma atenção maior nesse sentido né o lítio aí eu peguei aqui do 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 ele normalmente tem sido usado no Brasil é em graxa é mas no mundo inteiro já tá já tá caminhando aí para as baterias de íon lítio então vai haver essa mudança com certeza no Brasil em breve é o Brasil tem reservas que são consideráveis embora a gente tenha aí algumas algumas alguns problemas nessas essas mudanças de de base de de formação e a gente espera que essa reserva ela possa crescer significativamente a partir de novos conhecimentos principalmente aqui na região da província matrítica oriental do Brasil que esse é o nosso tema hoje então o pessoal da CPRM fazendo aqui a região de Itinga Araçuaí o norte de Minas a estimativa é que amplia essas reservas aí para de 0,4 para 8% das reservas mundiais então existe existe essa essa possibilidade então eles estão expandindo esse aqui é o limite original dos campos pegmatísticos esse aqui é a possibilidade dos granitos que podem estar associados lembrando que a gente vai discutir adiante a cozinha dos pegmatísticos envolvem esses granitos e as encaixantes aqui no caso é a formação salinas que está associada a esses campos pegmatísticos então reservas no mundo praticamente concentradas aí no Chile na China na Austrália a Argentina estão muito próximos do Brasil mas a gente não tem dados da Bolívia então é outra é um outro problema a gente quando mostra isso aqui tem que pensar olha tem coisas que está faltando né a China a gente tem problemas de saber os dados os dados são esses mesmo de qualquer forma a gente está aí em 0,9 está pensando em passar para 8% então esse aqui é o hotspot as grandes concentrações de lítio em salários na América do Sul na região do Chile e Argentina o mais promissor é o salário de lombro muerto seria então da Argentina a região mais promissora é aqui no Brasil na região de São João do Rio em Amibra e as as novas minas aí na região de Araçuaí e Tinga a produção do Brasil ela é ainda tímida e esperamos então que passe para um patamar bem mais elevado do que a gente tinha em 2017 a produção então a gente vê uma produção muito grande um aumento aí da da Austrália tomando a frente da produção beneficiada e essa 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 distribuição aqui ela tende a mudar é porque a partir de 2018 a gente já começa a ver algumas mudanças nessa expectativa que no entender de vários analistas foi muito exagerada então aí em 2018 espera-se que em seminários espera-se que a demanda do produto de energia cresça de uma forma bastante acentuada os veículos híbridas políticas governamentais seriam aí indutoras desse processo então veja bem a gente tem alguns dados aí da BRGM que a consumação o consumo em 2008 é de 21 mil toneladas vai passar para 50 mil toneladas né hoje a mais importante em vidros e cerâmicas vai passar para a bateria então essa é a expectativa em grandes números né agora o preço aqui dados recentes né houve essa esse aumento do preço do nítio em 2017 mas em 2018 isso começou a cair em 2020 né agora a gente já está aí com os preços mais baixos então o que a gente vê quando a gente vê aquela primeira notícia do jornal lá na Folha de São Paulo é essa criação de expectativas é a gente tem que tomar muito cuidado né os preços vêm caindo a a a e esses esses essas transformações aí do mercado ela tem alguns paradoxos né a primeira coisa né a gente tem poucos produtores globais né então tem muita forma potencial de lítio a gente vai ver mais a corrida para fechar esse mercado tá então é um mercado que está que tem alguns probleminhas né então veja bem os o o o o o as fontes né aí as vazidas nem todas levam a a exploração industrial né o os depósitos que a gente trata aí de lítio geralmente são chamados aí os pegmatites de podomênia são moras litiníferas né que são os depósitos convencionais né eles estão aí esses dois depósitos aqui eu eu comparo isso bastante no meu curso aí de recursos energéticos aqui na Universidade Rural a ao sistema petrolífero né a a área fonte né a rocha geradora né e a rocha reservatório né onde que se que se lítio vai parar né então a gente tem várias né as salmoras de salários os pegmatites com espodomênia os grazes a metais raros vindo ou de fusão de magmatites ou de fusões residuais aí de magmatismo agroalítico então veja bem as fontes tem uma série de fontes mas a gente está praticamente em cima disso aqui isso não temos no Brasil isso aqui a gente tem então dessa forma a gente está aí caminhando para uma especificação muito grande de fontes realmente aproveitadas que são as jazidas convencionais o pegmatismo do meio e os salários né e tem os não convencionais como no petróleo os não convencionais e os convencionais né o cheio o gás e o petróleo aí clássico enfim a gente tem várias possibilidades de obtenção do lítio desses minerais então veja bem em 2018 três países eram responsáveis por 87% da produção mundial no entanto essas essas indústrias aí são controladas por cinco empresas multinacionais né e não não tenha dúvida elas estão querendo controlar o mercado né e verticalizar esse esse processo né então os mineradores de grande porte né de menor porte ele que estão no Brasil isso tem somente 13% da produção primária então a distribuição aqui a gente vê é muito concentrado aqui nesses três países Austrália no Chile na Argentina em menor grau na China os grandes projetos e a produção mineral aí em 2018 82 mil toneladas de lítio os as grandes empresas né são a empresa chilena e os americanos livre e albermeio e essas empresas elas o negócio delas não é lítio as mais com fertilizante elas tem tem são bastante diversificadas né essas três empresas controlam 50% da capacidade mundial então eu não vou fazer aqui uma análise muito profunda disso eu só estou querendo mostrar que às vezes às vezes é melhor não criar essa expectativa porque o mercado é mais complexo né os chineses eles estão eles estão concentrando a produção eles estão com mega fábricas lá na China importando praticamente tudo que tem no mundo então é um é um problema é e essa queda de preço se deve muito a aumento da produção né é uma superprodução né a gente já viu isso em vários setores né o problema de um bem mineral né um bem mineral com certas características muito específicas tá então só para chamar atenção e passar para a próxima parte né que a gente vai discutir mais detalhadamente a questão aí de pegmatitos de lítio é são os os depósitos geológicos nem todos têm as características geológicas e aptidões para produzir essas qualidades de composto sem investimento significativo então é um problema os os novos projetos eles enfrentam muitos obstáculos de dificuldade de financiamento vulnerabilidade a variação de preço dificuldade técnica né isso aqui não é minha área mas quando a gente vê os os especialistas né eu tirei isso de um de um relatório da BRGM publicado recentemente o sinal é claro é toma cuidado toma cuidado com essa com esse esse oba-oba né o nível nível de risco muito alto os bancos tem tem relutado aí e financiamentos nessa área tá então foi isso que eu queria mostrar vamos passar agora para o que uma parte que é mais a minha área aí da geologia né aqui que é pegmatido né usei muito o livro do London um livro excelente sobre pegmatidos da sociedade canadense de mineralogia né ele resume a definição de pegmatido como uma rocha essencialmente ígnea isso nem sempre foi assim os pegmatidos nem sempre foram considerados rochas ígneas né então elas elas são a rocha é considerada uma rocha especial né não não caia na característica aí de rochas sedimentares metamórficas ou ígneas simplesmente né mas é uma rocha que sempre chamou muita atenção né chamou muita atenção porque são as rochas principais aí que hospedeiras aí de gemas né elas são muito muito evidentes assim a granulação grossa a o cristal com hábito gráfico né e eles são muito variados eu vou hoje tratar mais do assunto pegmatito granítico né que está sempre associado ou próximo a um a um corpo a uma intrusão granítica né então esses pegmatitos eles são sim genéticos ou epigenéticos né então esse seria a grande a grande divisão aí né eles são normalmente homogêneos ou zonados eles nunca são encontrados isolados são corpos pequenos alguns centímetros a menos de um quilômetro quadrado isso dificulta enormemente a exploração de pegmatitos eles são corpos a gente encontra aqui na 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 província pegmatítico oriental como lentes né lentes descontínuas raramente a gente encontra um corpo bastante grande né eles têm uma geoquímica variável a gente costuma comparar né dizer ah os pegmatitos são granitos gigantes não é bem assim né então tem tem-se estudado muito essa essas características especiais desse tipo de rocha isso aqui é uma brasilianita aí da minha coleção lá de Araçuaí é então veja bem é uma rocha que normalmente segundo os pesquisadores aí London por exemplo ela passa por vários estágios né ela sai do estágio magmático e vai até o estágio hidrotermal então ela tem todos esses processos né ainda tem sem falar do intemperismo né passando por essa fase dita pegmatítica e pneumatolítica né então além disso né nos nossos pegmatitos especiais a gente tem um metasomatismo hidrotermal muito importante então a concentração de foláteis aí no líquido ela vai crescendo né e vai vai favorecendo a a o preenchimento desses minerais é isso aqui é um granito gráfico né desde desde o início né o nome pegmatito né veio de desse dessa palavra pegma em grego quer dizer coagulado que foi montado reunido colado né que é o nosso granito gráfico e isso isso então tem evoluído desde o século 19 né o DLS ele usou esse foi o primeiro a usar esse termo para rochas de granulação muito grossas né então aqui a escrita com uniforme tirei isso aqui do livro do London e os pegmatitos da maneira clássica né teoricamente seriam esses esses poderiam ser encontrados aí zonados né aí a gente teria uma zona de borda uma zona de muro uma zona de borda uma zona de muro uma zona intermediária e um núcleo e isso evidentemente em cada estágio a gente teria uma variação nem toda nem todas as partes do pegmatito a gente teria essa configuração normalmente os núcleos estão em partes mais superiores na parte mais diferenciada né então a gente vai ver que há uma tendência como no petróleo né desses elementos a irem a níveis superiores na topografia na crosta etc então esses esses modelos aí da formação de pegmatitos eles eles normalmente representariam essas fusões residuais aí de magnas graníticos e nessas fusões residuais isso é é é é é é uma coisa que tem que tem chamado atenção a exigência desses fluxing components ou esse esse aqui não é para existir ou os componentes imperfusíveis ou o que eu chamo de um um granito uma fusão que foi de certa forma dopada né ela 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 a medida que você concentra muito flúor boro além de água lítio você abaixa a temperatura de cristalização e a taxa de nucleação dos cristais né então é importante que se tenha esses elementos né fósforo também funciona dessa forma isso aqui veio do conhecimento da metalurgia então veja bem é é esse esses essas ideias né a gente vai falar muito o Richard Biams ele ele acha que ele achava né que os magmas silicates coexistiam com vapor de água né o London ele já fala não olha a fase de vapor não é necessária para desenvolver os pegmatidos sim boro flúor né são os fluxos de elementos que seriam esses elementos essenciais então esse é o trabalho aí do Jans mostrando então que um magma granítico né teria a partir do aumento do grau de consolidação você tem uma retirada do líquido e os magmas derivados cada vez mais enriquecidos em elementos incompatíveis e possibilitando a formação então dessas texturas aí com grandes cristais então esse esse é o essa ideia inicial né o lítio dependendo do contínio de furo fosfato no magma ele pode ir aí para o espudumênio se tiver a pressão mais baixa ou se tiver uma pressão maior a gente vai para petalito né que são os minerais aí que estão sendo explorados lá em Thingaraçu aí ele pode ser incorporado também em fosfato né a gente encontra muito fosfato desse tipo a trifilita a litiofilita lá em na região de Conselheiro Pena Galiléia Ambligonita Monte Brasita eu ganhei do tive lá e agora no início do ano a gente foi fazer um campo e eu estive com o colega Afonso que me cedeu várias amostras né agradeço imensamente e conversando com as pessoas lá eles falando olha aqui a diferença aqui na região de Galiléia é o fósforo né são esses minerais né a região de Galiléia ali governador Valadares Conselheiro Pena é as amostras dessa região elas estão no mundo inteiro né os museus os exemplares mais fascinantes que a gente tem vem de lá é e é interessante que o que que está acontecendo aquelas aquelas lavras estão sendo fechadas e conversando com os amigos lá de 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 Galiléia eles falando olha a gente só vende para chineses eles vêm aqui são chatos eles compram tudo né então só um só um parênteses aí na história né além disso a gente tem os magmas aí enriquecidos de litifluo eles eles podem formar a lepidolina tá então esses 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 modelos aí às vezes eles 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 envolvem modelos né tá sendo postulado aí em Minas sem a necessidade de magmas grandes parentais então há uma uma corrida grande aí no entendimento desse desse processo né normalmente as as grandes modelos né caem aí segundo London a partir da derivação sequencial de uma câmera magmática ou fracionamento químico com transporte por difusão além do corpo pegmatítico granítico ou um zoneamento próprio da fonte granítica né que seria aí esse esvaziamento progressivo dessa dessa câmera magmática né nesses pegmatitos normalmente a gente tem aí o eu te temos covita granito na região mais próxima e a gente vai subindo na topografia a gente vai especializando né vai aumentando vai diminuindo a temperatura aumentando o conteúdo de flúor bólo e fósforo e você vai encontrando esses pegmatitos e litiníferos geralmente estão mais distantes do do corpo principal né uma ideia aqui dessa derivação né a netexia da fonte né que já tem um enriquecimento em berilo isso dá uma origem ao magma que essa câmera vai sendo esvaziada e a gente tem uma concentração aí chegando aí nos pegmatitos com berilo a 70 ppm de berilo tá normalmente os as coisas mais espetaculares né são esses caldeirões são só exemplos aqui de como que a gente pode ter variações no corpo na tendência dos minerais se o espato está aqui os espatos calinos os sóticos mais embaixo né ou na parte superior então existe toda uma zonação esses caldeirões ou essas cavidades mineralíticas aí são o sonho né das dos garimpeiros aí na região do Rio Doce então o modelo né seria né os pegmatitos os granitos e granitoides pegmatóides você pode você vai à medida que você vai subindo na topografia você vai atingindo as porções mais elevadas aí concentrando os pegmatitos com a albita e lítio etc tá então pegmatitos essa variação que a gente encontra normalmente eu vou eu vou correr um pouquinho porque o assunto é longo né e a gente já está quase aí na metade eu não cheguei nem na metade das coisas que eu quero apresentar então eu vou remeter aí os colegas ao livro do London para maiores detalhes na formação desses pegmatitos no zoneamento né nas espécimes aí da antiturmalina as tricolores né a turmalina melancia as lepidolites associadas a muscovit os belíssimos exemplares que a gente tem aqui na província pegmatítica oriental então normalmente a gente encontra esses pegmatitos os LCT né os liticésio tanto aí já numa numa profundidade ou numa distância bem maior do corpo granítico tá essa é a classificação que está sendo usada né os pegmatitos inicialmente foram classificados com base aí nas suas classes abissais a muscovita a miarolítica e em subclasses os com elementos terras raras pesados leves com urânio berilo e estão marcados aqui os que têm interesse com lítio né que são esses LCT né as duas grandes famílias a família LCT e a família NYF que está que foi definida então pelo professor Tcherny esse é o livro então que os onde vocês podem encontrar mais detalhes sobre evolução de pegmatitos em 2007 teve o encontro sobre o PEG né em Recife e foi muito interessante o professor Robert Martin ele veio com na sua palestra, mostrando pegmatitos e pegmatitos. Existem pegmatitos e pegmatitos. São como os granitos e granitos. Isso aqui é o clássico do pitcher. Maçãs e laranjas não são a mesma coisa. Então, as variedades de granitos. E ele colocando o controle geotectônico desses pegmatitos. Então, dos tipos LCT, NYF, em termos de seriam orogênicos, anorogênicos e relacionados, no fundo, a granitos. Então, o nosso estudo aqui é baseado sempre nessas ideias. Os padrões de enriquecimento nos pegmatitos dependem em última instância do posicionamento tectônico, que saiu na Canadian Minerologist em 2005. Esses são os artigos que eu recomendaria para maior aprofundamento. No Brasil, o que a gente tem? O que são as grandes províncias pegmatíticas? A gente tem a província pegmatítica oriental do Brasil, que a gente vai ver mais detalhadamente, e as outras são as do Nordeste, o Borborema Ceridó, lá no Rio Grande do Norte, na Paraíba e Ceará, em São João del Rey, que são rochas de 2 bilhões de anos, bem mais antigas, está dentro da província pegmatítica oriental, mas é de outra natureza. recentemente está se desenvolvendo estudos mais na região Sudeste de Tocantins, Norte de Goiás, na província geomológica de São Valério da Natividade, Mata Azul. Eu vou me detalhar aqui, então, no Orojo e na Horaçoaí, está nesse pescoço aqui do cavalo, parece a cabeça de um cavalo aqui, esse horógeno que tem suscitado muitas discussões quanto à sua evolução. Eu tirei esse texto do professor Alquimim e hoje vou falar do horógeno, mas vou me deter mais do núcleo cristalino do horógeno. O que vem a ser esse núcleo que está aqui em CC? Então, a gente partindo aqui de Belo Horizonte, a gente encontra o bloco de Goiás, a zona de saliamento de abro e campo, que é uma grande descontinuidade, e começa já a ver essas diferenças, toda essa faixa verde aqui é o que colegas têm postulado como sendo os ofiolitos da faixa, que inicialmente foram descritos aqui na região de Ribeirão da Folha, eles já estão aqui para baixo de Belo Horizonte, teoricamente. Então, veja bem, a gente tem aqui um núcleo com os granitos pré-colisionais e esses granitos, essa grande massa aqui, que seriam esses granitos, tarde, tarde, após, num esquema mais geral, a gente vê, então, na região mais a norte, na seção A, Alinha, à disposição dessas unidades aí do núcleo cristalino. Esse foi um trabalho do professor Said, aí, começou em 2000, ele tem publicado bastante, orientado teses, inclusive a orientação da tese do Hermínio Nalini, aí, na região de Galiléia, e coloca, então, que esses pigmatitos, na realidade, estariam bastante controlados por duas deformações, uma deformação D1, mais antiga, que controlou a foliação dos pigmatitos sintectônicos, e uma deformação, um primeiro grupo de pigmatitos, os pigmatitos mais enriquecidos, são os pigmatitos que a gente vai dar uma atenção maior, e na deformação D2, a gente teria o tipo de pigmatito relacionado de anatexia aí do embasamento. Então, só para situar, existem vários mapas aí do Orojina da Suaí, eu tirei do trabalho do Bursalves, colocando, então, os grandes grupos, aqui estão marcados os distritos aí pigmatíticos principais, que a gente vai detalhar aqui os distritos aí, Espera Feliz, Caratinga, Conselheiro Pena, Valadares, Malacaxeta, e o principal do Lítio, que seria aí mais a morte na região de Araçuaí. Então, existem várias propostas de granitos, de idades, nomenclaturas, normalmente, a gente coloca aí o Tonalito Galileu antigo, a gente chamava de Tonalito Galileu no meu tempo de estudante, o Calota, o Pedroso Soares, desculpa, o de G1, o que anteriormente tinha chamado de G2. Então, existe uma problemática grande. Eu não vou entrar nessas questões, mostrar aí o que eles chamam de G2, o Urucum, que é o nosso interesse, principalmente aqui na região de Valadares, Conselheiro Pena, que são os granitos sintectônicos, que seriam os granitos fontes desses pegmatitos. Além disso, tem o G2, o G3 seria originado a partir dessa fusão do G2, e, posteriormente, a gente teria aí o Plutonismo tarde-apostectônico, numa fase jamais de relaxamento, o Aimorese, o Tuba, que foi parte do meu doutorado, e os postectônicos, aí o Cenito e Bituruna, que o pessoal coloca como G5, existe uma superposição de idades aqui, às vezes, tem muita confusão nesses granitos aí. Então, o nosso foco vai ser aqui nessa região, Valadares e Araçuaíra, descendo o Rio Doce, o grupo Rio Doce, as suítes G4, aqui na região de Araçuaí, Salinas, essa aqui é a cozinha dos pegmatitos com espodumênio mais importantes aí da parte norte. E aqui a gente tem aí o Tonalito Galileia, juntamente com a suíte G2, que é o Urucum, e os X, eu prefiro chamar de Gnace, Gnace São Tomé, os Biotita Gnace, que são hospedeiros das jazizes, mais impressionantes que a gente vai ver aqui hoje. Eu vou pular bastante coisa aqui, não vou entrar na evolução do Orojino Araçuaí, porque não tem tempo, mas começa com abertura, essa abertura pode ser uma abertura parcial, com subducção, então teria um arco magmático, desse arco, o arco denominado Rio Doce, a gente teria fechamento, joga esse arco para cima da placa san franciscana, toda essa estruturação proposta pelo Pedrosa, modificado do Alquimim, mostrando então um horógeno divergente, com importantes zonas de transcorrência, e isso então a gente estaria mais ou menos nesses limites aqui com os grandes corpos de pegmatia. Os trabalhos recentes de sinal analítico mostrando essas grandes descontinuidades passando próximo de governador Valadares. Por que estou mostrando isso? Olha, esses pegmatitos é como o petróleo, ele precisa da sua, o petróleo precisa da sua rota de migração, aqui também, da rocha geradora. E as ideias que a gente tem aí são mais de uma fase de deformação, grandes zonas dividindo o núcleo cristalino da parte com o metamorfismo mais baixo a oeste, essa descontinuidade de abrir campo que seria a principal dividindo, aqui a gente teria os 15 jitos, então jogar esses 15 jitos para cima de rochas de mais baixo grau. E outras ideias sobre o o o que não envolveria abertura de cruz oceânica, foi publicado pelo Fossem questionando esse modelo e colocando o modelo intracontinental, ou seja, essa convergência estaria ligada muito mais à colisão da Amazônia no Crabos do São Francisco e se teria fechado o o o aerógeno fechado da nossa bacia inicial. Então, esse é o modelo do aerógeno cofinado, do calota, alquim, nessa parte norte, a gente tem, não teria o fionitos, e na parte sul, o desenvolvimento mais intenso do arco magmático do Rio Doce. Então, finalmente chegando à província tegmatítica oriental do Brasil, vou pedir mais um tempinho para vocês, porque agora que a gente vai começar mesmo, definido pelo Paiva de 1946, está aqui os grandes produtores de água marinha em azul, os de turmalina em roxo, os distritos principais, esse distrito aqui de Conselheiro Pena, muito interessante porque ele tem as duas coisas, muito enriquecimento em leite, em fósforo, em berilo. Então, isso tudo, um outro agradecimento que eu gostaria de fazer aqui ao saudoso professor Corrêa Neves, que tive a oportunidade de conhecer, e ele sempre foi uma figura inspiradora, um estudo, um pioneiro no estudo dos pegmatitos no Brasil. Então, só chamando atenção, o que são gemas, para ser gema precisa ser raro, ter cor, transparência, brilho, e dureza maior que 7. Então, nem tudo é gema. E a gente está sentado, então, em uma das maiores províncias gemológicas do mundo. Só ressaltando aqui, as oito maiores, Itabira, Caratinga, Conselho... Grosso modo, a gente teria os granitos associados a gemas, o G2, o Urucum, e os granitos que eles consideram G4, G5, os charnoquitos, que a gente teria a maior possibilidade de encontrar água marinha, topazes e roces ornamentais. Então, dentro do esquema aqui do Gonçalves, a gente estaria nessa parte aqui mais interna, no núcleo cristalino do Orojo, nesse contexto. É uma variedade enorme de gemas que a gente tem. Monte Brasita, perto de Conselheiro Pena, Divino das Laranjeiras, Linópolis, aqui o espetáculo da Lávra do Jonas, Conselheiro Pena. E o professor Bilal colocou basicamente que a gente teria dois grandes grupos de pigmatídeos. Os residuais, que seriam relacionados a grandes sintectônicos, e os anatéticos, que seriam relacionados à fusão parcial de horto e paraguinais. E o Pedrosa acrescentou esses diápios tarde-postectônicos nesse processo. É só um quadro, tirei da recente palestra do professor Pedrosa. A gente vai dar um detalhe aqui em Araçuaí, que são os pigmatídeos com espodumênio, só mostrando a variedade enorme de água marinha, heliodoro, além da exploração de rochas ornamentais. Agradeço ao professor Paulo Dias, da UFES, pelos slides aí, ele trouxe toda essa coisa para a gente, o curso de geomologia lá de Vitória, um curso novo, o Estado procurando valorizar esse tipo de bem mineral muito importante. As coisas... Tudo no Brasil é gigantesco. os cristais de biotita, o hospedeiro, o pedaço da hospedeira. Então, essas cavas aí são muito espetaculares. Pigmatito em Varsa Alegre, no Espírito Santo o pessoal está evoluindo, não tem ainda uma exploração grande nesse sentido. Varsa Alegre é uma possibilidade. Eu não vou discutir a formação do maciço do Varsa Alegre, só chamar atenção aqui as aguamarinhas de Telflotone. O pessoal está fazendo tratamento térmico para melhorar a cor. Medina, pedra azul, lindos os cristais. e o show no Brasil, que é a região de Conselheiro Pena, Maradieiras, Cris Oberilo, no Espírito Santo. Aqui no Espírito Santo a gente tem esses granitoides também sendo explorados. Uma das áreas, das possíveis fontes desses granitos, desses pigmentos, que é a suíte de Carlos Chagas, cara do G2, o Carlos Chagas, o Aimoréz, o Complexo Paraíba do Sul, os tardes colisionais com muito, muito alumínio, granada, selimanita, os leucogranitos, o próprio Tonalito Beliléia, explorado. São os nomes comerciais, é muito bom saber isso, porque às vezes a gente vai nessas mamorarias, não sabe de onde veio, conhecer a cara, o nome que eles dão, Amarelo Santa Cecília, migmatitos cortados por pigmatitos, está mudando esse mercado. O nome interessante, o sucuri bordô, um pigmatito associado à fase pós-colisional, uma cúpula pigmatítica em Virgem da Lapa, a cara desses blocos de pigmatito, o nome que eles dão, Alascata, Matielato, que o professor Paulo trouxe para a gente recentemente. Essas imagens, ele visitou lá, essas marmorarias. eu vou remeter vocês agora para um outro trabalho que é muito interessante, um outro site, que é o site da Podenge, onde tem um mapa, que eu vou usar, livros, enfim, todos os aspectos relacionados ao nítico e outros minerais que vocês podem consultar nesse sítio. Então, aqui na região de Araçuaí, que é o rio Jequichonha, a gente tem uma série, algumas minas, ocorrências, nessa região que é o ponto quente, o hotspot da exploração do lítio, com salinas e os granitos associados, que seriam as rochas dessa cozinha desses pigmatitos. aqui os depósitos e aqui o mapa ao lado mostrando, então, essas unidades, as unidades aí em um aerogama, mostrando esses contrastes, enriquecimento, potássio, o lítio, então, nessa região. Eu, aqui, a região de Ainorés, Rio 12, que é outra região tão interessante, que são esses plutons zonados inversamente, e mostram muito claro na magnetometria essas diferenças. Esse aqui é o trabalho que saiu no PEG 2009, do Pedrosa, essa aqui foi a área de mestrado dele, se não me engano, ele colocou essa hipótese desse desenvolvimento dos pigmatitos nessa região, que ele chama de sorvete tricolor, os metitas granitos, esse granito pigmatítico, e essa cúpula aqui, sempre esses pigmatitos enriquecidos mais na sua parte superior. Aqui, é o trabalho, eu errei, aqui, não é coronel Murta, essa aqui é região de Conselheiro Pena, desculpa aí, tá, pessoal? Conselheiro Pena, os pigmatitos são geralmente tabulares, se produziu muita turmalina, muita cozita, e hoje está morrendo aquela coisa lá. Então, a ideia é que esses pigmatitos aqui tenham sido controlados aí pela zona de salhamento, e a gente teria, então, esse controle nessa, nessa, dessas idades mais antigas dos pigmatitos mais interessantes. Eu vou só passar rapidamente, né, nas gemas principais, né, a lavra do Jonas, que é o show aí, a rubelita, avaliada em um milhão e quinhentos mil dólares, a flor de lis, né, aí, da lavra do Jonas, a rubelita foguete, essas amostras têm nome, né, tudo saindo de Conselheiro Pena, próxima cidade ali. Eu estive lá recentemente, não pude entrar, tem uma segurança grande, está desativada, um americano que é o dono, o colega Paulo conseguiu entrar em 2015, né, mostrando essa, essa entrada aí da, da lavra, nos micachistos, nos micachistos, onde estão encaixados. Então, a ideia é que esses pigmatitos do grupo 1 teriam sido relacionados aí à deformação D1, né, que seria uma exumação desses granitoides, e nessa descompressão você teria gerado os granitos sintectônicos, e isso teria fornecido, então, as fusões aí para, ao início da formação desses pigmatitos. uma segunda fase seria a exumação dessas, dessas rochas aí dos de fora, do crânio, para a ilha do sul, tá, que são os pigmatitos mais pobres. Então, eu vou, eu vou passar um pouco mais rápido, né, outra, outra rocha fonte seria os, o compresso nova venécia, né, são os paragnécia com o cogerido e o granomito muito, muito luminosos, né, gerados aí na fase de colapso gravitacional, então, fornecendo esses, esses fluidos aí, a cara desse complexo nova venécia, as encaixantes, né, o grupo Rio Doce, os xistos, as chamas de guinás, os guinás, são tão, né, relacionados a uma, a uma bacia de retroarco, né, a suíte Urucum, com as suas faces principais, né, a gente tem publicado trabalho aí, utilizando as técnicas de machine learning, inteligência artificial, na identificação desses corpos aí, do tipo LCT, nessa região, agradecer o professor Saíde Bilal, né, forneceu essas, essas fotos aqui, né, mostrando, então, esses, esses cavalgamentos dos 15 dítulos em cima dos matidos e a cara desses granitos na paisagem, os caros de após e os pós, né, esses, esses granitos com claras diferenças aí, na, os seus aranogramas, a enriquecimento, a contribuição cristal importante, finalizando, né, o controle estrutural, né, ou, esse controle, esses granitos, esses tegmatitos muito verticalizados, duas gerações, ou em eixo de dobras, budinados, né, aqui, o trabalho do, do Malene, do professor Romulo, do Saíde, mostrando, então, a caracterização desses, o controle estrutural desses tegmatitos, muito relacionados, né, aí a gente volta, né, a questão estrutural, né, muito relacionado a essas, essas, esses tension gas, né, esses preenchimentos de zonas de baixa pressão, e as características dos tegmatitos, os do primeiro grupo, né, onde a gente tem uma variedade enorme, 25 tipos de minerais, só de fosfato, e, aqui, você tem a tabela periódica inteira, tá, então, a característica, já, do segundo grupo, já é um grupo bem mais, mais modesto, né, no caso aí. Eu não vou discutir, porque eu não tenho tempo, como que, geneticamente, o que a gente poderia dizer aí da evolução dos tegmatitos com relação à química, né, à cor dessas turmalinas, às substituições existentes, né, só mostrando, então, aí, esse fracionamento, né, quanto mais a norte a gente tem um enriquecimento nitro, fúrboro, fósforo, e na topografia também, esses, esses corpos mais, em níveis topográficos mais elevados, seriam os mais enriquecidos. Esse é o trabalho que a gente submeteu recentemente, né, da, da professora Helena, utilizando, então, essas técnicas aí de machine learning e para tentar estabelecer um método, né, identificar esses minerais, né, principalmente esses minerais relacionados aí a esse, ao espodomênio e aos minerais que tem fósforo na sua composição. Ah, então, essa nossa base, né, a gente tem, tenta identificar esses alvos para prospecção aí, baseado aí nas, nas relações de, variabilidade de elementos químicos, a gente está usando aí, a gente está usando aí a base, a tese do Hermínio e estabelecendo as co-variáveis e treinando os modelos, né, para tentar ver essas correlações e ver a concordância aí com os pegmatites, se vai olhar. Então, estamos fazendo isso, selecionando os co-variáveis, isso aqui, a gente vai estar publicando a variedade especial do lítio, as correlações lítio, beríolo e fósforo, né, tem dados bons resultados e as tendências aí, né, para o futuro, né, para a identificação desses pegmatites no geral. Então, basicamente, o que eu queria, desculpa o atraso aí, pessoal, as ideias, o que a gente pensa, né, primeiro, tem que ter uma fonte de lítio, tá, tem que ter espessamento litosférico, espessamento crustal, alguma extensão, né, para a colocação desses, desses, desses fluidos. Então, veja bem, e, principalmente, a existência desses conjuntos de fraturas que atuariam como esses, esses canais. Então, veja bem, todas essas condições elas, é o que a gente está investigando, tentando ver as relações, né, proximidade de falhas, proximidade de granitos, possíveis áreas fontes, a relação das encaixantes, é o que a gente está tentando entender, tá. Aqui estão essas referências principais, né, os trabalhos que coordenados aí do professor Eçaíde, já faz um bom tempo, a evolução dos granitoides, o excelente trabalho do professor Pedrosa, aí, o Future Guide para o PEC 2009, e o restante aí das pessoas que a gente colocou. Pessoal, cansativo, né? Obrigado, desculpa a correria, mas é difícil, é difícil, o assunto é muito longo, é difícil resumir, e gostaria, então, de agradecer a paciência da turma, e estou aí aberto, né, a Marcos, a Heitor, para 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 as discussões, para a gente começar o nosso diálogo, né, o evento, são os diálogos geológicos, só eu falei, não teve diálogo aqui, por enquanto. Fernando, obrigado, obrigado, realmente, você, quando falou que estava tendo muito trabalho para organizar essa palestra, você não estava exagerando, a quantidade e a complexidade das informações que você está apresentando é grande, eu agradeço pelo esforço e pela atenção para essa palestra e também queria aproveitar e deixar meu registro que na época que a gente estudou junto lá no Rio Grande do Sul, fizemos um mestrado, uma parte do doutorado junto, quando você focava seus trabalhos em geologia estrutural, né, identificando os duplexes lá da Serra da da Ana Desencantada, você migrou razoavelmente para a área de conhecimento, né, pelo que eu estou entendendo, tem uma geoquímica pesada nesse estudo seu, nesse trabalho. Mas uma coisa me deixou curioso, e aí você me perdoa se eu estiver fazendo uma pergunta fora de contexto, mas algumas vezes você fala em nível topográfico dos corpos pegmatíticos. Sim, é uma topografia atual com respeito à altitude desses corpos em relação ao nível do mar. Existe uma correlação entre esse nível topográfico e um nível que é um nível que é que é que é matrícula? Existe, Heitor, a tendência aí dos, desses elementos incompatíveis é subir, né, então, esses fluidos vão pela densidade. A gente vai encontrar pegmatito em cúpula de granito, a gente não vai encontrar pegmatito na raiz desses, desses, desses plutons, né, quanto mais distante do pluton, maior a possibilidade que a gente tem de encontrar pegmatitos aí com enriquecimentos nesses elementos incompatíveis e que vão gerar as gemas mais impressionantes. Então, às vezes, a gente está num pegmatito, né, e eles, e a gente não vê o granito peg. Então, essa, essa é uma das, é uma das hipóteses que tem sido levantada pelo professor Scholls, lá da, da UFOP, que não é da nossa época, né, é que da onde viria esse lítio, né, talvez da, de antigos salários ou lamas litilíferas, enfim, eu, eu sempre falo para os meus alunos, é, 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 é petróleo, petróleo, tem que ter uma rocha geradora, não dá para concentrar isso aí sem ter uma boa rocha geradora, que é a primeira coisa que a gente faz em para analisar a bacia, né, tem uma rocha geradora bacana, né, o resto é encontrar o, o, a fase, o momento dessa, dessa expulsão, desse líquido, o seu transporte, né, aí a gente entra nas questões do metassomatismo, o que que, o que que esse lítio está aí, lá na região de, de Tinho, era só aí, dentro do salinas, né, então, tem outros elementos químicos associados e que podem ser incorporados nessas, nessas fusões, né, então, com certeza, tem o controle aí da, da topografia, a gente, quando vai visitar lá, as regiões, raramente acha os pegmatitos em vale, né, dos rios, geralmente nas partes superiores, né, ou na cúpula desses, desses granitos aí. O que existe, né, o pessoal que, que trabalha mais tempo, tem conversado bastante com muita gente sobre o assunto, é a dificuldade mesmo desses corpos, às vezes, eles, eles não estão expostos, e são corpos lenticulares e descontínuos, né, então, eles, tem controle estrutural, tem tudo, mas a prospecção é dificultada muito por essa descontinuidade, né, matear a bunda, isso aí é complicado, tá, não sei se eu respondi a sua pergunta, Heitor. Respondeu sim. Eu gostaria de aproveitar e engatar uma segunda pergunta, dentro desse toque que você está falando, você diria que, que nível crustal que está exposto hoje na faixa Araçuaí, nessas regiões que você estudou? É um nível crustal mais raso, intermediário, como é que você, você acha que a erosão atua intensamente para muita coisa? Ah, sim, a gente tem, a gente tem lá, né, raízes de Plutons, ali é limite de crostal médio inferior, né, os guinaces quinzigíticos, eles estão cavalgando lá rochas, metas sedimentares de grau médio, fibulito, baixo, então, a gente tem essas coisas encarcaladas, e tem sempre que lembrar, né, ali na faixa, recentemente, né, o pioneirismo aí do professor Romulo, do professor de Samo, mostrando a importância das transcorrências, e essas transcorrências, elas têm nível crustal, então, elas atingem níveis profundos da crosta, e esses seriam os grandes elementos, né, que contribuíam fortemente para a ascensão desses fluidos, então, esses contatos internacionais, nessa região, é tudo muito recente, então, hoje, a gente tem uma compreensão melhor, né, a gente está, a gente está numa região onde essas, esses níveis crustais estão embaralhados, sem deixar de esquecer, sem esquecer da descontinuidade de abro-campo, né, que é uma descontinuidade maior, e, recentemente, né, quem esteve aqui no Diálogo Geológico da semana passada, viu a palestra do Sr. Zé Eduardo, mostrando como que o levantamento aí de toda essa, de toda essa região, nessa exumação, está relacionada com um processo de delaminação crustal, importante no Cretáceo, então, toda essa região, ela foi alçada, a gente, a gente precisa compreender, né, às vezes a gente está olhando um pegmatito lá, está lá mil metros de altitude e tem que entender o que aconteceu no morro, né, o que aconteceu no morro, como é que foi esse espessamento crustal, a gente não tem respostas, provavelmente vai ter, né, porque eles estão fazendo mais uma linha físmica, passando por Muriahé, aí, eles vão, eles vão certamente atingir alguns pegmatitos, enfim, por aí, tem que perguntar para o Zé Eduardo agora, como é que, como é que é a estruturação da crosta aí na, aí na, na província mantiqueira setentrional, né, que é o que eles estão, é o que está faltando. Muito obrigado, Fernando, para mim, eu estou satisfeito, obrigado. Bom, professor Fernando, eu também tenho algumas perguntas aqui para fazer para o senhor. Espero que eu possa responder. É, com certeza pode. Com relação à obtenção de lítio, o lítio obtido a partir do espodumênio, ele costuma ter um custo de obtenção mais caro do que de minerais não silicáticos, porque a gente vê que o potássio a gente não extrai de fetosfato potássico, o alumínio a gente não extrai de argila, os silicatos, em geral, não são bons, boas fontes de obtenção de metais, no caso do espodumênio. O custo é mais caro de obtenção ou não? É, hoje, a gente tem problemas na, na, em algumas metodologias, né, para, para, para a concentração do, dos salários, né, então, fala-se muito em salário e tudo, mais, a do espodumênio continua sendo mais fácil. Além de tudo, quando a gente olha as reservas, né, a gente vê aquelas reservas enormes lá no, no, no Chile, na, na Argentina, a gente não pode esquecer que aquilo lá está no meio do nada, e que tem, que existem problemas do tipo, e se chove, né, que não é um problema que, que o, que o, que o espodumênio vai causar. agora, o que, o empecilho mesmo, a gente conhece bem, né, as técnicas aí, que os australianos estão fazendo isso, né, eles são a ponta do negócio. O, o, o problema é que a, a expectativa foi muito grande, né, foi exagerada, né, houve, houve um movimento grande, eu acompanhei lá na região de, de, de Diamantina, Araçuaí, para se instalar uma fábrica de bateria lá, ela acabou indo para, para a Juiz de Fora, eu soube recentemente. Então, veja bem, são, são decisões muito difíceis de se tomar, né, e aí, o, o problema é o seguinte, ah, os chineses estão comprando tudo, e, o que a gente está, está vendo agora, inclusive nessa pandemia, né, a importância de controle tecnológico, ah, nessa, nessa exploração. Ah, o, os salários são muito, muito, divulgados, reservas enormes, mais, apresentam problemas maiores do que o, o, o tratamento do espodomênio, na minha opinião. Tá certo, obrigado. E outra pergunta também, no caso, da nossa situação atual do Brasil, a gente, para a nossa demanda interna, a gente precisa importar lítio ainda, ou somos autosscientes? A gente está, a gente está importando, teve um slide que eu suprimi aqui, a gente ainda está importando, tá, mas, brevemente, né, espero que os projetos lá, as minas de, de São João del Rei, e de Araçuaí, supram essa demanda, né, o que está vendo é uma corrida agora pelo hidróxido de lítio, né, que, tá, tá virando o chuchu do mercado. No fundo, a gente está sendo governado pelos chineses, eles, eles é que estão ditando, né, para onde é que a gente vai nessa, nessas tecnologias aí, de beneficiamento. Tá? Tá ok, muito obrigado novamente. Bom, para quem está assistindo aqui, vou abrir aqui por um tempo um espaço para, se alguém quiser fazer alguma pergunta, se quiser fazer alguma manifestação aqui, por favor, escreva aqui nos comentários. e aí, eu acredito que, por enquanto, ainda não, não tem nenhuma manifestação aqui. Heitor, você quer complementar mais alguma coisa? queria que não também. Então, professor, agradecemos aí a excelente palestra. Pode falar, Heitor. Eu estava com um probleminha aqui no meu computador. Eu queria agradecer o Fernando, de novo, tá? Foi um trabalho, uma apresentação bastante aprofundada, com bastante informações. Eu espero que nós tenhamos oportunidade de, eventualmente, organizar uma mesa redonda que você participe também, Fernando, futuramente. Tá bom, vai ser um prazer. Parabéns pela iniciativa, isso é muito importante, né? A gente começar a discutir, né? Só aumentar o conhecimento, né? Muito obrigado aí, Heitor, Marcos, pela oportunidade, né? As pessoas que nos assistiram também, tá bom? Obrigado. Tchau. Tchau. Ótimo, gente. Então, para quem está assistindo, eu lembro para pedir para se inscrever aqui no canal Diálogos Geológicos, ativem o sininho para receber as notificações do canal e toda quarta-feira, às 14 horas, a gente tem aqui uma palestra com o tema geológico. Na próxima semana, vai ser sobre geologia do petróleo com o geólogo Ricardo Latjé, então, vejo vocês na próxima quarta-feira e tchau a todos aí. Muito obrigado. Tchau. 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 Tchau.